A segurança foi reforçada no centro da capital para esse fim de ano. Uma operação começou hoje e os policiais já flagraram a venda de remédios falsificados. Uma pessoa foi presa. Comércio movimentado. Quem vem ao centro tem sempre preocupação com a segurança? Principalmente com o celular. Tem que sempre andar no bolso, escondidinho. Atender só em loja, área bem reservada. Procuro sempre estar segurando ela, deixá-la bem próxima do meu corpo. E a gente sempre tem que ter cuidado. Roubo e furto de celulares são as ocorrências mais comuns no centro da capital. Nós temos vários tipos de ocorrência no centro. São nos pontos de ônibus, quando o usuário está entrando o ônibus, se ele deixar o celular no bolso de trás, o discodista vai lá e tira. Celulares também, na mão, quando o cidadão está andando e falando ao celular, sem cuidado, vem um que bate, o outro já recebe, já leva. Essas são nossas maiores ocorrências aqui. As vendas de fim de ano costumam aumentar o número de pessoas na área central da cidade. É por isso que a Secretaria de Segurança começou hoje uma operação. Mais de 50 homens vão fazer a ronda a pé no centro. Além disso, os policiais vão usar bicicletas e motocicletas. Daqui para frente, nós vamos estar no centro de Manaus e em todos os outros centros comerciais. Os nossos drones vão estar sobrevoando os locais de movimento dos centros comerciais para copiar, filmar as pessoas. E isso é a questão da nossa segurança. A ideia é combater todo e qualquer tipo de crime. Hoje cedo, os policiais prenderam um homem que vendia remédios falsos e roubados na área central. Ele foi levado para o 24º DIP. Todo tipo de operação irregular no centro será coibida hoje mesmo. Nós flagranteamos a venda de medicamentos furtados, medicamentos roubados e a venda de medicamentos com taja preta, taja vermelha aqui no centro. Isso é uma irregularidade que vai ser combatida porque nós temos na operação montada para o centro todas as forças policiais. Além de policiais civis, homens da ROCAM vão dar apoio nos dias de mais movimento. A Petrobras anunciou ontem um novo aumento de 4,5% no preço do gás de cozinha. A mudança já começa a valer a partir deste domingo. É o segundo reajuste em menos de um mês e o oitavo do ano. Segundo a Petrobras, o reajuste foi causado principalmente pelas altas cotações do produto no mercado internacional. E a mudança segue a política de preços divulgada em junho deste ano. O último reajuste no preço do gás de cozinha feito pela Petrobras foi de 12,9% e aconteceu, ocorreu, no dia 11 de outubro deste ano. Neste domingo, mais de 160 mil estudantes daqui do estado vão fazer o Enem. E quem tem mais de 50 anos também sonha em ingressar na universidade. O estudo voltou a fazer parte da rotina deste motorista. A leitura, ele exercita com versos feitos por ele mesmo. O meu retorno é para tentar buscar um sonho perdido, que foi bloqueado meu sonho há 36 anos atrás. Seu Will Delbrando quer se informar no ensino médio neste ano e mais que isso, prestar o Enem. A ansiedade é inevitável. E eu não sei como vai ser também as condições lá das perguntas. Principalmente o que me preocupa mais é a questão da redação. Ele, aos 54 anos, faz parte de um grupo de alunos que corre atrás do tempo perdido. Assim como todos nesta sala. Aqui no Amazonas, mais de 160 mil alunos vão fazer as provas do Enem. Desses candidatos, pouco mais de 30% têm entre 21 e 30 anos. Em seguida, vem aqueles com idade até 59 anos. Se os adolescentes têm medo dos bichos papões, matemática e língua portuguesa, com esses estudantes é a mesma coisa. No início eles acham ruim. Por quê? Porque tem que ler um livro inteiro. Mas depois eles começam a gostar. E aí eles até chegam a agradecer. 15 anos sem estudar. Nesse tempo, o sonho ficou de lado. Mas agora a Maria espera conseguir a vaga numa universidade para serviço social. Já é uma coisa difícil, assim, para quem está com os estudos em dia. Imagine para mim, né? Que passei quase 17 anos parada. Mas, com força e determinação, a gente vai lá. Dona Ana Maria é a mais veterana da turma. Com 57 anos, ela quer apenas terminar o segundo grau. Eu voltei a estudar mesmo só para terminar o ensino médio mesmo. Porque eu queria outras coisas. Eu sou muito ruim em matemática, sou português. O que eu gosto mesmo é de história. As provas do Enem vão ser amanhã e no domingo. Independente do resultado, no quesito força de vontade, eles já estão aprovados. É difícil, mas a gente tem que ter coragem e determinação para estar lá. Tem que ter coragem e fé. Boa sorte a todos vocês. Daqui a pouco, seis homens assaltam loja na Torquado Tapajós, mantém funcionários reféns e levam 500 mil reais em equipamentos. E ainda você vai conhecer um acrobata que se veste de super-herói e faz sucesso nos semáforos de Manaus. É já já! Tchau! 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 Tchau!